Tia, me conta, você tem uma história muito bacanuda do Fábio pra contar pra gente, o que mais? Ah, tenho mais, ó, tenho, é... Fora ele, vamos falar do estado de saúde do nosso querido Beto Barbosa. Ah, tá, tem notícia dele, que bom. Tem notícia do Beto Barbosa, como você disse, plantão médio. Plantão médio. Tem também do querido Caio Junqueira, né? Ah, tem do Caio também? Tem do Caio. Ah, tô torcendo tanto por ele. Eu também, nossa senhora. Tivemos eliminação também ontem do BBB, uma eliminação que a turma comentou que achou, assim, é... Como eu diria, é... Eu não esperava, o próprio Tiago falou que não esperava. Agora, o que ele esperava, não sei, né? Ele esperava ficar até o final, imagino. É, o Tiago, o apresentador, não esperava que ele... Ah, o apresentador! Ah, é pra mim que tem Tiago lá dentro, que eu não tô assistindo mesmo. É, não tá assistindo, eu também só mato o olho, pra ser sincera, viu? Tenho dormido cedo agora pelo horário. Eu, por mim, podia ter sido mandado embora aquele lá que a gente falou ontem lá. Do cachorro. O do gato lá, que é marrom-bomba no rabo do gato. No rabo do gato, é o... Por mim, podia ter sido ele ontem. Por mim também, é Marcos. Esqueci o nome dele agora. Nós olha aqui. A gente olha. Nós olha aqui. Entre outras coisas. Então você conta tudo isso daqui a pouco. Mas antes, conta quem faz aniversário hoje, vai. Ah, que maravilha. Vamos abrir aqui a revistinha. Revistinha de hoje. Olha, tá grossa a revistinha, tá cheia de assunto. Hoje tá. Você sabe que hoje nós temos dois aniversariantes. Dois aniversariantes. Dois. Tove já tá anunciando aqui que lá vem coisa pro meu lado. E os dois são cantores. Jura, os dois? Virgem. Os dois. E agora? Será que eu vou acertar ontem? Eu me dei bem. Ontem tiveram dois. Nossa, isso é só, Gal. Eu acho que você... Eu, olhando aqui, acho que 50% de chance de você acertar. Esse? Não, esse. 50% dos dois? Dos dois, eu acho. Vou acertar um, então. É. Acho que vai acertar um. Vamos ver se é esse, então. Vamos ver? Qual é o cantor, Gal? Quem é o cantor? Ah, é o... Tá muito bonita, né? Peraí. Nave? Esse veio! Veio. Oi, Nave. Dormi pouquinho, mas veio. É. Ah, e participou, né, Dudão? Sim, ele tá no nosso quem é o cantor também. Sim, mas a gente não vai ficar dando tanto spoiler, não, viu, gente? Surpresa pra vocês. Não, porque turma precisa assistir, né? Precisa assistir. Já 25, turma, vocês têm que assistir. Sabe por que vocês têm que assistir? Porque o programa está simplesmente sensacional. Vocês vão dar risada do começo até o final, não tenho a menor dúvida. E por que também a gente se divertiu muito gravando e o pessoal me contou ontem que na edição eles choravam de dar risada. Então você tem noção do tanto que tá engraçado esse programa? Se o editor veio me falar, Regina, eu não aguentei de tanto que eu ri, tá maravilhoso, concorda? Sexta-feira, nove e meia da manhã, não dá pra perder. Turma, olha, põe aqui no canal 11, Paulista 900 e assiste nós, turma. Pronto. Bom, quem é o segundo? O segundo. Quem é o cantor? Quem é o cantor, Gal? Quem é o cantor? Adoro. Vamos lá. Veja meu bem, gasolina vai subir de preço, eu não quero nunca mais seu endereço, ou é o começo do fim, ou é o fim. Ah, é? Meu bem. Obrigada, Rola, deu uma sofradinha. Vital Faria, que linda. Vital Faria. Muito bom. Nossa, que olha, que maravilha. Que maravilha. Que cantor brasileiro. Que maravilha. Que maravilha. Vital Faria. Foi maravilhoso. Parabéns. Parabéns. Digamos, conhecido assim, grande, grande público. É, uma pena, né? É uma pena, porque é um talento, né? Lógico que é conhecido, né? Mas é maravilhoso. Parabéns, então, pagando velhinhas hoje. Vamos começar com o Fofokit, Rás? Vamos falar, vamos falar então do Fabinho Assunção, que o Fabinho Assunção, como muitos sabem, né? O Fábio, infelizmente, ele tem uma doença, né? Que ele é um dependente químico, né? E ele realmente não nega isso, né? Já passou por algumas situações muito negativas da vida, né? Mas ele sempre está tentando se recuperar, sempre está se cuidando, né? Ele sempre faz postagens lindas ao lado do filho dele, né? O João, uma graça. E aí, ele descobriu... Ai, eu vou colocar meus óculos, tem novidade. Ai, é? Tá tudo chique hoje aí. Eu tô chique, olha. Olha aí, arrasou, tia. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Ficou bom, as paturas. Bom, e ele anunciou nessa terça-feira que ele fechou um acordo com o cantor e compositores da música Fábio Assunção. Que é uma música que eles fizeram... Uma música de zoeira, né? De zoeira, é. Ah, achei feia. É, então. Que foi lançada em 2018, em julho de 2018. E aí, como ele viu que a música estava aí fazendo um sucesso, e ele, como artista, não queria repreender os artistas que a fizeram, né? Ele não queria censurar a criatividade deles. O que ele fez? Ele fez um acordo com eles. Então, o que eles bolaram juntos? Isso que eu achei sensacional da parte do Fábio. Eu achei, olha, muito digno. Eu achei ele de uma elegância ímpar. O que ele fez? Eles vão ajudar ONGs de tratamento de dependência química. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Achei demais essa iniciativa. Não é? Parabéns, Fábio, pela ideia, viu? Achei muito bacana. Então, tudo que for arrecadado com a música, eles vão ajudar essas ONGs. E por não ter se ofendido, afinal de contas... Justamente. Tem uma lista tão gigante de artistas que teriam se ofendido se alguém tivesse brincado, tirado um sarro, tirado uma onda, com um problema sério como esse, porque a gente está falando de uma doença. De uma doença, é. Não está falando de uma tiração de sarro, que ele vai lá no final de semana tomar uma como uma pessoa que não tem esse problema. Ele tem esse problema. Ele tem, verdade. Então, na verdade, assim, a música, de mau gosto, na minha opinião, é um mau gosto terrível. Porque faz uma apologia, uma situação muito difícil que o Fábio vive, como se fosse uma coisa engraçada. Concordo com você 100%, Eliane. Como se fosse uma coisa legal. Mas eu acho que, já que botaram limão aí, o Fábio pegou, fez a limonada e mirou no certo, né? Fez muito bem. E ele ainda fez um vídeo em que ele diz assim, preciso falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu não endosso de maneira nenhuma essa glamourização ou zoeira com esse sofrimento. Minha preocupação é com quem sente na pele a complexidade dessa doença. A minha vontade é que você tenha sempre um diálogo aberto, encontre um lugar de afeto, né? Com sua família, seus amigos e a sociedade brasileira. E assim, conseguir respeito e direito a um tratamento digno. Ótimo. Tem um vídeo que ele postou? Ai, que ótimo. Vamos ver? Ai, ai, a produção é ótima, né? Vamos ver. Antes de qualquer coisa, eu queria falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Cada um nesse momento está num estágio, mas a nossa natureza é a mesma. Então, eu quero dizer pra vocês que eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamourização ou zoeira com esse sofrimento. Minha preocupação é com você que sente na pele a dificuldade e a complexidade dessa doença. A minha vontade é que você tenha sempre um diálogo aberto e encontre um lugar de afeto com sua família, seus amigos e com a sociedade brasileira. E assim, merecer respeito e direito a um tratamento digno. Vale aqui dizer que jamais me passou pela cabeça censurar a arte do autor e dos intérpretes dessa música, mesmo quando eu percebi o tamanho e o sucesso que a música alcançou. Nós somos artistas e eu torço muito pra que vocês conquistem cada vez mais muitos fãs. Que coisa... Então... Se posicionou muito bem. Eu acho que ele mandou muito bem no que ele falou, mesmo porque censurar seria uma briga não em glória, mas seria muito difícil conseguir tirar essa música de circulação. Hoje em dia, com internet, com WhatsApp, você não consegue tirar uma coisa de circulação. É muito difícil. E a música já alcançou, parece que, 3 milhões de visualizações nesse tempo. É, então. Então já viralizou, entendeu? Já viralizou, é. Então não dá pra nadar contra essa corrente, infelizmente, contra essa maré. Então ele tá aproveitando e tentando fazer uma coisa boa a partir de uma coisa ruim. Porque a música é ruim. É ruim. A apologia a essa situação é ruim. É. A situação é toda ruim, na minha opinião. É verdade. E ele mandou benzaço. Benzaço. Muito bem. Parabéns, Fábio. E a torcida com a seu favor continua, é claro, né? É, ô. Ah, Eliana, então, infelizmente, tenho que dar uma notícia tristíssima, né? Agora há pouco nós comentamos que íamos falar do estado de saúde do querido ator Caio Junqueira, mas infelizmente o ator veio a falecer. Chegou a informação agora, né? Acabou de chegar pra nós. Nós estamos ainda apurando, a turminha da produção tá apurando, maiores detalhes, né? Mas a notícia que se tem é que falece o ator, acaba de falecer o ator Caio Junqueira. Ah, que coisa triste, gente. Que notícia que a gente realmente... Que tristeza. Obviamente não queria dar, né? Tão novo. Com certeza. É, tão novo, tão talentoso, é? Uma tristeza terrível. 42 anos, novo demais, muito talentoso. Muito talentoso. A gente fica com a impressão de que tinha muito o que fazer ainda, de fato tinha, né? Ô. E vai deixar com toda certeza muita saudade. Nossa senhora. Depois você traz mais detalhes, né, tia? Então, a estádio nós trazendo. A produção tá apurando, é. Daqui a pouquinho chega a nota completa do falecimento, Vamos ver se a gente já tem informações sobre o velório, o sepultamento também, né? E o que as pessoas, os famosos amigos estão dizendo, né? Porque aí vem as homenagens, né? Sempre muito bonitas, né? Dos colegas, né? Dos colegas de trabalho, né? Que devem estar muito entristecidos, como todos nós, né? Que triste. Como todos os fãs, né? Ai, olha, notícia que, né? Nós nunca gostamos de... Como você falou bem, né, Liane? É. Notícia que nós, felizmente... A gente não queria dar. Não queria dar. Nossa senhora. Agora, daqui a pouco você traz os detalhes, então, vamos aproveitar que a gente tá falando de assuntos difíceis. Me conta como é que tá o Beto Barbosa. Ah, então vamos falar do Beto. Olha, o Beto, ele descobriu há um tempo atrás que ele tava com... Ele teve um câncer de bexiga e de próstata, né? E ele foi internado pra justamente realizar esse procedimento, né? Que ele teve que fazer uma reconstrução, né? Na bexiga, né? Na verdade, eu vou ler direitinho, pra que nós saibamos bem. Eu fiquei até um pouco abalada com a notícia do Caio, né? Sim, a gente fica, lógico. O entristece demais. A gente perde, né, um pouco, assim, né? Muito ruim. Bom, é... Tira do prumo, né? É, tira do prumo, é. O Beto Barbosa, ele passou por uma cirurgia muito delicada, que durou cerca de oito horas. Ele está internado aqui em São Paulo, né? No centro oncológico aqui da querida Beneficência Portuguesa, né? E, na ocasião, os médicos ainda reconstituíram uma nova bexiga com a alça do intestino do cantor, né? Segundo a equipe do artista, o cantor passa bem e deve deixar a UTI ainda hoje. Mas ainda não há previsão médica, assim, de alta médica, né? Ele já havia encerrado as sessões de quimioterapia em novembro, né? Como havia adiantado aqui, né, a fonte, que é o extra, né? Antes da cirurgia, sobre a necessidade de passar mais tempo no hospital por conta do procedimento de reconstrução da nova bexiga. E aí ele mesmo disse, os médicos me explicaram que a retirada da bexiga é um procedimento relativamente recente na medicina. E 70% é reconstrução de uma nova. E isso pode trazer grandes chances de infecção, o que pode deixar a pessoa mais tempo no hospital. É uma cirurgia longa e invasiva, né? Ele deu essa declaração tem duas semanas. Ele também, né, o Beto também explicou que na ocasião, que o câncer diminuiu 90%. Olha que bom! E a possibilidade de ter a próstata também retirada da cirurgia, também era uma possibilidade que poderia acontecer, né? E ele volta a dizer, né, vou retirar a bexiga quando os médicos realizarem a cirurgia, vou avaliar se será necessário tirar a próstata também. O câncer diminuiu 90%, será um procedimento longo e muito invasivo, como ele já havia dito. Bom, segue então internado, né, pra justamente passar esse tempo, né, pra que tudo ocorra da melhor forma, né? Porque assim, no hospital eles podem evitar qualquer tipo de infecção, né? Ele vê como o quadro tá caminhando, né? Claro! E fica melhor assistido, né? É, melhor assistido, né? E estamos aqui na torcida, né? Porque ele tá no hospital de referência, né? E sendo muito bem cuidado, né? Ai, olha, torço demais, viu? A nossa torcida do bem continua, assim, ó, dedinhos cruzados pra que ele se estabeleça logo, né? Ah, nossa, queremos ver... E só deu boa notícia até agora, né? Hã? Só deu boa notícia até agora, né? Que o câncer regrediu. E queremos ver ele cantando a docica, turma. Ah, docica, meu amor, a minha vida é... Ah, né? Que maravilha, né? Melhoras, meu querido, Beto Barbosa. A gente torce, com certeza. Vamos voltar com a tia, que ela tem um monte de coisa pra contar pra gente. Qual que é a ordem do dia agora, hein? Ordem do dia. Qual é o assunto agora, tia? Você sabe, esse assunto aqui, até quem apurou e quem investigou e fez a nota é o nosso querido Berlíder. Ah, Gabi, maravilhoso. Saudade. O que ele conta pra gente? A notinha é a seguinte, que a Daniela Almiquérquia, ela ganhou uma declaração do marido dela, né? Do Almiquérquia, a Milcérquia, né? E só que a turma tava com um boato lá de separação. Então foi ótimo, porque aí fez vir por terra essa história de separação que não tem nada a ver. Bom, segundo o Berlíder, que a paz voltou a reinar na mansão dos D'Alevo, que é a Milcary D'Alevo, né? Em Alphavio, que eles moram em Alphavio. Eles moram em Alphavio, né? Em meio a boatos de separação, a apresentadora Daniela Almiquérquia ganhou uma declaração de amor de seu marido, a Milcary D'Alevo, em uma publicação no Instagram. A mensagem coloca fim às conversas que se iniciaram nos corredores da emissora e que chegaram à imprensa nas últimas semanas. Ele me acalma, escreveu Dani na legenda da foto em que aparece abraçada ao marido. E ele, a Milcary, diz, amo essa mulher. E acima de tudo, ela nem gasta nada, tem um cartão sem limite, nem usa. É pão de du... é pão dura que só. Comentou ele. As declarações do turma, eu acho barato. Tomara que não seja uma alfinetada, né? Bom, então, os boatos sobre uma possível crise entre o casal, né, começaram, na verdade, no fim de novembro, né, do ano passado, quando teve um programa dela, do dia 29, que não foi pro ar. Aí a turma começou, ui, por que será? Será que aconteceu alguma coisa? Era uma apuração interna, descobriu que o arquivo lá do programa dela, que tava gravado, ele tinha sido deletado. Apagaram. Ai! É. Você jura? Juro, jura. Vixe! Cabeças rolaram ou não? Então, não rolaram porque eles foram em busca do verdadeiro culpado e até hoje não acharam. Vixe! Chegaram a cogitar que o próprio Amilcar tinha pedido pra uma pessoa de confiança dele dar uma apagada lá no arquivo, sabia? Ai, será, tia? Eu acho que não, né? E babado pelo jeito não, porque tá tudo tão bem entre eles, é o que parece, né? Então, as especulações eram as mais absurdas. Não se confirmaram. Não se confirmaram e essa foi a mais absurda, né? Dizem que ele teria feito isso porque ele tava incomodado com os elogios que a sua mulher vinha recebendo da imprensa. Então, que ele teria ordenado o funcionário dele pra pagar lá o... Ah, olha, a turma inventa umas coisas, né? Ai, gente, mas não inventam só o ato em si como a motivação do ato, né? Então. Fala sério. Outra coisa também que falaram, ai, ela tava ostentando muito e ele não gostou. Aí, segundo o retrato, né, que a legenda já mostra que isso também não tem nada a ver, né? Porque ele justamente... Aí é que eu já não sei, por isso que eu falei, tomara que eu não seja malfinetada. Pode ser uma brincadeira entre eles, né? Ah, quase não gasta nada. Ah, quase não gasta. Ah, na verdade gasta. Não sei, aí é especulação minha, né? Não, é verdade, né? Pode ser uma brincadeira deles, entre eles ali, né? Entre eles, é. Vai saber se isso já é piada interna. Justamente. Porque dinheiro pra isso eles têm, né? Até não brincar com isso. Nossa senhora, como eles têm dinheiro nessa turma, né? A vida ali tá tranquila. Turma pode ir lá no Grupo Sérgio e pagar sanduíche pra todo mundo, se quiser. Pegar pizza lá no Grupo... Você não foi no Grupo Sérgio? Não. Não é da sua época? Grupo Sérgio? Não é, a Rosária está rindo aqui. A Rô tá rindo, o que que é isso? O Grupo Sérgio era o fast food antigo. Sério? Daqui de São Paulo? É, daqueles que você pagava um real, comprava 15 esfirros e uma tubaída, entendeu? Jura? Ainda levava sobremesa de presente. O quê? É, combina um esfirro e passava uns 4 dias com ela aqui assim. Era assim? É, era assim. Ai, que horror, eu bem que eu não conheci, então. Não deixou saudade. Não, é, deixou, deixou. Era uma época boa. Era uma época boa, né? Nós brincamos, né? É brincadeira, as coisas da esfirro é brincadeira. Não, porque tem uma fase também que a gente só tem dinheiro pra ir nesses lugares, né? Então, a gente também. Os grupos Sérgio fazem alegria. Fazem alegria. Aí eu só ia lá, tinha uns encontros, ixi. Eu ia lá pra ver se eu encontrava o Sérgio, inclusive, pra ver se eu virava dona do grupo Sérgio, né? Mas nunca dei essa sorte, turma. Bom, mas terminando a notícia aqui do nosso querido amigo, querido Adani, eles estão bem, então? Estão bem. No fim das contas, continuam casados, graças a Deus. Estão casados desde 2006. E eles têm os dois filhinhos, né? A Alice, duas filhinhas, na verdade. A Alice de seis e a Antonella de três. Ah, bonitinho. Agora, você sabe, Eliane, eu tava vendo aqui, tem uma notícia aqui que o Ricardo Feltrin deu, eu adoro, ele achou uma graça o Feltrin. Ele é mesmo, querido. Sabe aquela fábrica de casamento lá da TVS, lá do Canal 4? Sim, da SVT. Isso, lá da TVS. Antes eles gravavam nos locais, né? Dizem que agora eles vão gravar tudo lá dentro. Ah, em estúdio? Não, nos jardins da TVS. Ai, que chique. Você já foi lá na TVS? Eu fui uma vez, mas já faz tanto tempo. Mas você já viu os jardins ali? O Complexo Anhanguera era muito, acho que recém-inaugurado, foi muitos anos. Muitos anos mesmo. Ai, dá uma espiada de passar lá. Deve estar diferente. Porque tem os jardins, se eles têm uma coisa assim, sabe, bonita, diz que vai gravar nos jardins. Que a turma tá toda felizuca, primeiro, porque é mais seguro, né? Facilita pra todo mundo, né? Justamente. Ficar deslocando a equipe, fica até mais barato. Não tem, como é que fala, deslocação, né? Deslocamento. Esse aí, deslocamento, né? A equipe já tá ali e a turma tá adorando a ideia de fazer lá. A chance de pagar hora extra é menor quando tá gravando uma vez. Então, você vê, a gente vê, olha como é bom, né? A turminha de casa tem saber. Às vezes a gente vê a notícia e não vê esses intermeios da notícia, né? Ah, mas claro, tem gente pensando aí administrativamente também, né? Não só no artístico, né? Tá pensando no din-din também, né? Eu imagino que sim, que é uma coisa puxa a outra. É, contenção de despesa. Porque se você vai no local, você tem que pagar lá o aluguer, né? Pra usar o espaço. Se você tem um espaço bacanudo lá de jardim, de tudo... Aí casal ar livre é muito legal, muito chique. E eles fazem lá as produções, lá tem as coisas lá das... Como chama lá do negócio lá do Sírvio, lá que é... Tem umas pegadinhas lá, uns... Gincana, né? E tem um espaço lá já. Ah, é? Lá dentro? É, tem uma piscina e você vê assim os negócios lá de rolo, as coisas lá. Ah, que bacana! Tem um canto lá que é disso. E aí eles podem fazer agora o canto da fábrica de casamentos. Da fábrica de casamentos. Aí vai ser um canto lindo, né? E é um programa, né? É um reality que ele é extremamente positivo em termos de... É rentável. É super rentável, por exemplo. Ah, então é bom, é bom investir, tem novas ideias. E a Cris Flores é ótima, né? Ah, eu gosto tanto dela. E ela já tá lá... E ela tá lá o tempão, eu adoro também, acho ela uma graça. Ela era da Record, ela foi afastada depois da Record, e aí depois a Record acabou perdendo ela. Ah, e perdeu mesmo, porque eu acho ela maravilhosa. Não só uma profissional muito boa, né? Muito incrível, mas uma pessoa muito legal. Ela é muito legal. E apresenta ela e o Bertolaz. E sabe o que eu tava lendo aqui, notícia, que pra mim foi uma fofoca também, que eu não sabia? Nós falamos do Bertolaz e Bertolaz, nós achamos que ele sempre foi cozinheiro, né? Sempre pôs a mão no fogão. É. Então, ele... Sabe onde ele trabalhava antes? Onde? Na fogueira do mercado acionário. Porque o pai dele sempre trabalhou assim com a bolsa de valores. Ele trabalhava na bolsa. É, ele trabalhava na bolsa. Nossa, ele ficava lá dando uns berros lá no meio do povo, será que ele fazia isso? Ele trabalhava na bolsa. Eu sou trabalhada na bolsa. É, você só trabalha de bolsa. Eu sou trabalhada de bolsa. Ah, acho que ele ficava com aqueles telefones, né? É, gritando. É um barato aquilo, né? Turma grita, mas o que ele grita? O que ele grita? O que ele grita, né? O pregão, tá tudo digital, mas um tempo atrás era tudo assim na base do berro, né? Mas ele grita, né? Pra vender as coisas? Eu sei lá, nunca entendi aquilo. Eu sempre achei aquilo uma maluquice. Aquilo e aqueles jogos de, como faz aquele jogo americano, futebol americano, nunca entendi aqueles pontos dele. Você nunca entendeu? Nunca entendi. Hoje eu entendo um pouquinho mais. É óbvio que eu não sei todas as regras, mas eu não boio tanto quando eu assisto. O beisebol, eu boio mais. Boio mais? É. Eu assisto os dois, porque eu acho os jogadores belíssimos. Olha, você fica só ali, ó. Ai, porque os meninos bonitos, né? E desde que presta atenção no jogo, você fica olhando pros meninos. Mas tem que contemplar ele, né? O que é bonito. Não é verdade, a vida é bonita. Não é, não é? A turma, né? É. Ai, eu acho você linda. Obrigada. Eu contemplo você. Contemplo a turma aqui do estúdio, que é tudo lindo, bacanudo. Você tá contemplando desde o Borba Gato. Desde a época do Borba Gato. Desde antes dele ainda. Sim, o Borba Gato, o Dodô, como eu falei, o Dorinda. Dodô. Né? Bom. Gundum. Parece que temos o... Gundum. Qual é? Gundum. Gundum, é? Você é a nossa Gundum agora. É Gundum, é só Gundum. É, Eliane, é... Eu mandei a foto do Borba. Borba não, porque eu chamava ele de Bob, né? A Bob. É o Bob. Eu mandei pra Rosaires. Você achou, então? Achei, achei, assim. Tá com a Rosaires já? Tá. Muito. Deixa eu ver, Rô. Tem aí? Ai, Jesus Cristo bendito. Que que é isso, tia? Eu e o Borba. Você vê que tu forma? Chega mais perto lá, por favor. Ele é um pouco Luan Santana, né? Você para que ele é meio assim, né? Um pouquinho extrádico, de Deus, né? Ele tá meio fritando peixe? Tá, ó lá. Olha que corpo, hein? Ó lá. Oi. Mas por que que ele parece um desenho e você uma foto, tia? Tá meio estranha essa foto. Foi retocado? Porque ela é tão antiga. Você precisou passar a foto no... É. Naqueles negócios que dá uma ajudada, assim? Eu fiz o... Eu tive que retocar porque tava apagando, sabe? Tava apagando? É. A turma... Por isso que ele ficou extrádico, mas ele não era. Não, não, não era, não era. É que ele cuidava. Ele tava olhando pra mim, cuidando, pra ver se ninguém chegava perto. Então ele dava aquela... Que nem você disse, o olho na frigideira, o outro do gato, né? Ele ficava assim, né? Porque também o mulherão desses, né? Você viu? Quem não cuida, né? Olha, o mulherão mesmo. Porque essa foto não dá pra ver muito, não. Ó, você tava mais... É, tava bonitona, mas naquela de ontem... É. Você estava um espetáculo de Aqualouca? Estava, como diz, uma... Uma oncinha. Uma telespectadora nossa, estava brejeira. Brejeira. Ela falou que eu estava brejeira. Um pitel eu estava. Um pitelzinho demais. Ai, Bob, que saudade. Olha que graça. Então amanhã você deve a foto com... Você tirou a foto? Você falou que foi meio rápido o relacionamento com o Dodô. Não, mas eu vou achar. Você tirou a foto, Gundum, com ele? Eu tirou o retrato com a Turma. Dodô e Gundum. Dodô e Gundu. Vou trazer também o retrato. E duplo, hein? Pelo amor de Deus. Tudo que eu lembrar eu trago pra você do casting. Do meu casting, assim, de namorados. É Gundum, Rô. Gundum. Gundum. É. O Gundum. Sou eu, né? Gundum. Era Dodô e Gundum. Como é que é o final da música mesmo? Faz carinho Gundum. Não, faz carinho no Gundum. Faz carinho Gundum. Faz carinho Gundum. Era ele pedindo. Pra mim. Faz carinho Gundum. Gundum. Faz carinho Gundum. Porque quando tudo começou assim, faz carinho Gundum. Aí ele não sabia como termitar a letra. Não é possível. Mas Dodô, por que que ela não põe? Faz carinho Gundum. Ou ele pegou uma caixinha de fósforo e foi chegando pra você. Faz carinho Gundum. Ele já fazia um ritmo assim, né? Você tava lá. Ele, ele, parece que você tava lá. Ele chegou mesmo com a caixinha do fósforo. Ele falou, ô Gundum, onde tá o meu? Eu falei, carma, Dodô, carma. Tá ali ele. Ai, meu Deus. Faz carinho Gundum. Faz carinho Gundum. Aí ele começou. Faz carinho Gundum. Faz carinho Gundum. Faz carinho Gundum. E virou música. Ele fez o final da música. Fala sério, tia. Não. Que todo mundo canta. A tia é uma inspiração, né? Olha. Eu não posso dizer assim, né, Nelly? Obrigada. Mas eu tenho os meus atributos, digamos, né? Olha lá. Sinto muito amor. Olha que voz. Ai, Dodô. Você tá toda arrepiada, tia. Lembrada, ele cantando no seu ouvido. Oi, meu Deus. Se eu perder esse bem. Oi. Oi. Turma. Agora só entra a gente. Caga a bolsa que a tia não usou. Isso aí faz parte dos delírios da tia, tá, gente? Não vão acreditar que rolou um lance. Que o doi Gundum, esse negócio não existe. Tudo delírio, tá? A tia não ouviu nada, não. Ela tá curtindo a música. Pronto. Oi. Olha que declaração. Lindo, lindo. Eu perdoei ele. Não pode contrariar. Ele não podia ficar. Olha lá. Olha lá. Daqui a pouco chega. Olha. É que ele canta duas vezes. Ele era um pouco repetitivo. Ah, ele era? Ah, ele falava duas vezes as coisas. Sério? Então quando ele falava, não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto, nem mais um minuto, você já desentendia o recado. Já já desentendia. Tá bom. Olá. Olha lá. Não, aí ele mandou um tituru. Aí ele não conhecia você ainda, então, eu acho. É que essa versão, você viu que não é ele. Ou então ele gravou de novo depois que ele já tinha terminado com você. E aí trazia uma memória afetiva muito ruim, ou ele estava com outra namorada, né? Ela ficou com ciúme e ele gravou. É. É que ele, na verdade, tinha muito ciúmes de mim, então só ele podia cantar essa. Ah, tá. Você vê que é o vocal, é os backvorkers que cantou, né? É o backing, por favor. Entendi. Ele deve ter de não poder falar, tia. Não falem da Gundum, que o negócio é comigo. Eu falo da Gundum. Ah lá, tia, só pra você matar a saudade. Ah, lindo. E eu que dei esse cachecol. Lindo. E eu que dei esse cachecol, eu lembro. Você que deu o cachecol pra ele? Porque? Comprei lá na Tio Doro, no Bazar 13, no mercado que tinha. Bazar 13. Comprei lá no Bazar 13. Eu ia lá tarde pra petiscar, né? Adoro. Nem almoçava. Ah. Ai, é tão bom. Porque a turma fica lá, aceita, senhora, aceita. Eu aceitava tudo. Eu passava tarde comendo lá, petiscado. É torradinha, patezinho. Daí quando a turma vai lançar as coisas, não tem no mercado? Que eles ficam assim, aceita. Tem, degustação. Isso. Sim. Eu ia toda tarde. Você ficava lá só degustando. Eu ia toda tarde. Eu vi lá o cachecol lindíssimo. O que foi esse que eu comprei? Falei, vou levar pro modô. Aí você falou, vermelho que dá sorte. É. Né? E tira a baoiada. Tira a baoiada, faça. Olha lá, tia. Acho que eu fiz isso. Olha lá, olha lá. Agora vai. Vamos lá. Tô falando, turma. Olha lá. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, eu não fiz isso. Faz carimbundu, faz carimbundu, faz carimbundu. Já veio o jeito com o pezinho assim pra mim. Faz carimbundu, faz carimbundu. Coitada, tá virando, tá respirando essa hora, parece. Meu Deus, eu tô com a malhota, já deu. Depois disso tudo. Ai, Dodô, um beijo. Ai, muito bom. Vai, querida, o que mais você conta? Vou contar. Mudando de assunto. Vou contar. Gente, mas eu vou falar pra você. Olha, eu e o Dodô não tivemos filho, eu sou só tia, nunca tive. Mas foi rápido o relacionamento. É, não, não, eu sei, é. Não, foi rápido. Não teria dado tempo. Não, não, é, foi rápido e não tivemos filho, mas a turma tem filho. Tem filho, tem filho. Faustão, tem dois. Tem dois? Tem dois filhos. Ele tem o Rodrigo de 10 anos e o João Guilherme de 14 anos. E você sabe que o filho do Faustão, ele tá chamando a atenção da turma pela semelhança. É. Tem o Faustão. Ah, ele é parecido com ele? Muito, muito. Deixa eu ver. Tem foto aí? Tem o retrato, acho que ele postou no Instagram dele. Deixa eu ver, olha lá. Olha lá. Nossa, olha o rostinho redondinho, muito parecido mesmo. O relógio parece também, né? Ah, o relógio é a marca registrada, você quer aparecer com o pai dele, ele tem que botar. Né? Bom, e segundo o UOL aqui, eles estão em férias, né, o Faustão, a Luciana Cardoso, que é a esposa dele, que é uma graça, eu tive a oportunidade de conhecê-la há muitos anos atrás. É uma menina incrível. Eles estão em férias lá no México, lá naquela cidade lá que o Chaves gravou um episódio lá, lembra? Aquele Chaves de Cancun? Aham. Eles estão lá em Cancun. E aí na terça-feira, mais conhecida como Olt, a Luciana publicou lá um retrato ao lado do João, em que ele tá assim, a cara do pai, a turma na rede social já foi. Dependendo da foto, não parece tanto não. É, então, parece que nesse retrato acharam muito parecido. Nesse aí. Aí disseram, meu Deus, é o clone do Faustão. Aí o outro disse, nossa, cara de um, focinho de outro. O outro, idênticos. O outro, ô louco meu! Ô louco meu! Olha lá, ô louco meu! Ah, parecido, mas não é cara de um, focinho de outro, não. Ah, eu acho sim. É parecido, mas... Eu acho parecido também, mas sabe o que eu acho assim? Eu acho que o filho, ele devia dar a ser a cara da mãe. Você acha? Ah, porque fica nove meses carregando, depois dá-se a cara do pai. É, eu acho um pouco injusto. Não é injusto? Podia no mínimo misturar, não precisava ser a cara da mãe, dá uma misturada, né? Dá uma misturada, aí dá-se assim o cheiro, o... como chama? Enfim, a cópia. Ah, não pode falar a máquina que é a marca, né? Eu acho que não. Ainda bem que eu já... Já deu aquela... A cópia, fiel. Aí depois, coitada, ela vai, Deus que me livre, se separe. Pode falar a fotocópia. A fotocópia do pai, não é? É. Aí depois se separa, a coitada fica olhando pra versão do rapaz lá, do marido, em versão menor, em casa, aí deve ser, aí deve dar uma olhinha, deve... É, beleza. Mas o que eu acho muito injusto, até engraçado, quando as pessoas, assim, acham que um... O bebezinho muito parecido ou com o pai ou com a mãe. É. Porque muda tanto depois. Verdade. Né? O bebezinho pode até se parecer mais com o outro, mas isso não significa que é a cara de um ou de outro, porque, gente, muda demais. Eu ouvi, desde que a Luna nasceu, que ela era a cara do Maurício. A Luna é cara do pai, a Luna é cara do pai. Gente, hoje eu pego uma foto minha de criança e dela, demais de parecida. Olha que bonitinha. Demais. Esses dias até postei uma no Insta, quando eu era parecida com a minha filha. Ah, eu curti. Você viu? Eu tinha uns 7 aninhos ali, é. Bonitinho, mas muda muito, né, gente? O bebê que é a cara do pai. Só fazer um comentário rapidinho? A Elaine tá morrendo de rir aqui, dizendo que foi muito no Grupo Sérgio. Ai, olha lá. Aqui em São Caetano era na Rua Amazonas, mas eu era bem novinha, tinha uns 10 anos, ela tá dizendo aqui. Beijo, hein? E deixa eu ver o nome dela também aqui, Adriana. Morrendo de rir também, disse que o Grupo Sérgio fez parte da infância dela, chorou de rir agora, quando você falou do Grupo Sérgio. É, turmeia muito, era muito gostoso. Ah, deve ter mais comentários, mas não deu tempo aqui de chegar neles. Tinha lá do lado da papada. Beijo pra todo mundo que ia no Grupo Sérgio. Beijo pra turma do Grupo Sérgio. Tia, vou ter um papo importante agora também, depois a gente continua com os nossos assuntos por aqui. Ok. Pode ser? Ok. Então tá bom, meu anjo. Vai lá. Vai lembrando a Dona Irã, vai cantando, vai fazendo carinho em alguém aí, já que você é gundum, não tem mais o dojo pra fazer carinho. Fala sério, né, gente? Você vai falar de que agora, hein, tia? Eu vou só, é, só, é, falar um pouquinho do Caio Junqueira. Ah, vocês chegaram as informações completas agora? É, então, as informações ainda estão chegando, a última informação que chegou é que ele faleceu hoje às 5h15 da manhã. Ah, foi bem cedinho. É, bem cedinho, e segundo o UOL apurou com o hospital, Miguel Couto, ele veio falecer por múltiplas, né, pelo quadro mesmo grave, né, ele teve febre, né, enfim, o quadro foi se agravando, né. Sim. Mas queremos aqui prestar uma pequena, digamos, homenagem a ele, falar um pouquinho dos trabalhos que ele fez, né, tanto na televisão quanto no cinema, né. No cinema deixou sua marca também, né, muito importante. Nossa, fez muita coisa, né, ele começou desde pequenininho, né, ele fez, por exemplo, a minissérie Desejo e a novela Barriga de Aluguel, né, lá no Canal 5, né, quando ele estreou em 1990, né, depois teve uma passagem pela novela A Viagem, né, fez as séries Engraçadinha em 95, Hilda Furacão em 98 e Chiquinha Gonzaga em 99, né, na década seguinte o Caio também fez vários trabalhos da Globo, entre eles a novela O Clone, que foi em 2001 e a minissérie Um Só Coração em 2004. Um ano depois o ator também fez o remake de Escrava Isaura, já na Record TV, onde protagonizou o Ribeirão, ah, perdão, onde ele foi, assim, o protagonista, né. Ah, legal. É, aí Ribeirão do Tempo em 2010, atuou em obras bíblicas como José do Egito, enfim, teve uma carreira muito, muito linda, né. Fez bastante coisa, muitos trabalhos importantes. É, em 2007, participou do Tropa de Elite, né, que deu, assim, uma, né, que, enfim, mostrou ele, né, no cinema, né, com um papel muito importante. Quer dizer, aí é uma, infelizmente, uma judiação. Uma judiação, né, e ele, a gente deu a notícia de que foi aos 42 anos, eu tinha a impressão de que era ainda antes, porque sempre teve um rostinho de menino, né, uma carinha de menino, então, é, realmente é muito cedo, né. E vem de uma família de atores, né, porque o pai era o Fábio Junqueira, que também faleceu em 2008, e irmão, como nós já havíamos dito, do Jonas Torres, que fez um bacana, né, em Armação Limitada, né. Então, fica aqui nossa, nossas condolências, nossos sentimentos à família, né, e todos os fãs, né. Deixar aí um carinho no coração dessas pessoas, com certeza todo mundo muito triste, né. E caso tenhamos mais, mais... Mais mudando de assunto agora, a gente vai falar de quem? Vamos falar de uma notícia bacanuda, assim, de alguém que acorda, se olha e fala assim, ah, hoje eu tô bacanuda. Quem? Eu. Não, eu também, né, Lili? Porque nós temos que acordar, se olhar e falar, hoje é meu dia, eu vou brilhar, e vou malu, toda verdade. Tá certa. Nós temos que ter essa energia, né, de vida, né, esse ânimo, né, verdade. Você acorda, se olha no espelho e fala, nossa, como eu sou bacanuda, assim, que é? Nossa senhora, ainda bem que eu tenho espelho pra poder me olhar. Mas quem fez isso foi a nossa querida Ludmilla. Quem? O que que ela falou? Ela, nessa terça-feira, né, mais conhecida como Out, ela acordou já com autoestima lá no alto. E no Instagram ela mostrou a foto do cabelo dela, assim, natural. Ó, esse cabelo, assim, mesmo, né, como os antigos falavam, black power, assim, né, armado, lindo, né. Não, tem que diferente que ela ficou. Não é, e ela disse no Instagram dela, uma mulher, quando está com o seu black lindo, não quer guerra com ninguém. Né, em recente entrevista, Ludmilla também revelou seus planos para o futuro, né. Que a autora afirmou que não pretende subir ao altar, mas é ser mãe, sim. Mas, por enquanto, não quer casar. Ela disse, quero ter filho, casar, não sei. Olha, né, uma moça de opinião. Mas isso não deve acontecer tão cedo, não. Ela ainda diz, meu coração não está para conquista por enquanto, não estou ligando muito para isso. Ai, Ludmilla, nós é diferente nisso. Porque meu coração está aberto a conquistas. Sempre, né, Tia? Sempre, né, Lelena? Já sobre o corpo dela, ela disse que preferia ter formas, digamos, menos avantajadas. Ah, é? Ah, eu acho ela tão linda. Nossa, tão bonita. Ela disse, ah, queria ter menos seio, menos bumbum. E o vergonha, às vezes, quando eu chego em um lugar, e é muito grande, ficam olhando. Ai, eu sei o que é isso, Lu. Tamo junto, né, Tia? Você sabe, tia. O pessoal te olha também, quando você passa. O quê? Eliane, nossa, eles me perguntam, você está boa, você está boa. Ai, pelo menos ficou, né? Mas ela é um barato. Que figura. Ela diz que tem shows para fazer, né, e aproveita muito o tempo livre, né. E no tempo livre, ela diz aqui, gosto de fazer nada. Ficar despenteada, desarrumada em casa, comendo porcaria. Ah, que bonita. Muito bom. Mas fica bonita de qualquer jeito. Linda. No black ou no liso. Verdade. Tá lindíssima, né? A tia me conta, quer dizer que snobou, perdeu, é isso? Ela ia, segundo ele, o Cleber Toledo, revela que foi subestimado pela Globo e deu a volta por cima. Também ele deu essa, como ele fala, essa entrevista para o Notícias da TV. O que ele falou? Bom, ator da Globo há 11 anos, Cleber Toledo continua na luta para provar seu talento da emissora. Prestes a entrar no ar com um personagem desafiador em Verão 90, próxima novela da Sete. Ah, ele vai estar nessa novela? Ele vai estar também. Ele conta que teve de insistir para ser escalado para Ilha de Ferro, que foi uma macro-série, né, que eles fizeram, né, muito boa. Foi, deve ter sido boa, hein? Nossa, e inclusive tem o Chachá, que é um ator de teatro muito bom, o Zé Rubens Chachá, ele está lá. Pela propaganda, eu fiquei com muita vontade de assistir. De ver, né? Bom, ele diz assim, o rostinho bonito Toledo quase lhe impediu de ver o vilão Bruno lá na série que a gente acabou de comentar, né, que é essa da Ilha de Ferro. Aí, segundo ele, quando li o papel, eu falei, eu quero, mas aí todo mundo da equipe falou, não, você não tem nada a ver. Você com esse rostinho aí não tem nada a ver fazer a ilha. E como vai fazer o irmão do Cauã, Reymond, enfim, né, desdenharam dele assim, né? São dois bonitos, né? Aí ele falou, eu peguei uma foto e mostrei meu irmão, ele parece o Wagner Moura, eu sou o único de olho claro e mais branquinho da família. Então, fiz um teste, fiz mais um com o Cauã e aí passei. Rolou, que legal. Que bacanudo, né? Acho que quando um ator é muito bonito, ele tem que provar mais ainda que ele é bom ator. Ele ali, eu acho que sim, né, porque a turba, como é que fala, rotula muito, né? Ah, ele é bonitinho, então pode... Ah, só um rostinho bonito, né? Só um rostinho bonito, esquece do talento, né? Você vê o rapaz que passou, não que tenha passado muito por isso, mas assim, eu tive contato, é o Rodrigo Lombardi, né? Ele foi se tornando assim um galã, mas ele foi mostrando antes o bom ator que ele era, né? O próprio Cauã, né? O próprio Cauã, né? Fez trabalhos maravilhosos, hoje é um baita de um ator. A própria Grazi, né? Você vê que é uma atriz, nossa, uma atriz. Nossa. Que coisa, né? Não, ela deu um... A Grazi realmente deu um tapa, como diria na minha terra, um tapa com luva de pelica. Com luva de pelica, é. E muita gente, porque várias atrizes, inclusive, né, desenharam, não quiseram trabalhar com ela no começo. Porque ela, além de tudo, via do Big Brother, né? É, tinha um preconceito maior ainda de ser uma ex-BB. É, ex-BB, e assim, a Turma falava, ah, mas não é atriz, não vai... e ela estudou, né? Se dedicou, né? E superou. Como o Kleber também faz, né? Né? Agora essa novela, Verão 90, que vontade que eu fiquei de assistir. Já assistiu, eu também. Ah, e pelo tema, né? É, é. Que bacana. E a gente que viveu muito, né? Pois é. As músicas, tudo. Ai, as cores. As roupas, as cores. Nossa, muito legal. Tudo muito legal. As ombreiras. As ombrais, adora. As ombreiras era mais final de 80, né? Calça semi-bag. Nossa. Centropeito. É! Centropeito. Que hoje tá super na moda de novo, aquela calça lá em cima, voltou, né? Tô morta, né? Ai, que legal. Uma época boa, viu? Eu vim tô louca pra ver. E a música... É a música ceba, né? Que tá chamada. Essa, né? Dá vontade de levantar e sair dançando, gente. Dancei muito isso em balada. Você conhece a música mais? Ah, essa ele conhece. Esse é o famoso pop-erô, né? A época, a onda do pop-erô que o pessoal fala. Isso mesmo, Lione. Ah, que legal. Pop-erô. Eu amo os anos 90. Eu vou te contar uma coisa só rapidinho, só pra não deixar no ar. Como a gente prometeu falar, do Big Brother, quem foi eliminado. Onde foi o Vinícius? Ahn! Na verdade, foi uma votação do bem, né? E ele foi super pouco votado. Ele teve 3,76% dos votos. E aí ele saiu, né? O próprio Thiago Leifert falou que não entende o Big Brother. Porque não entende por que ele saiu e não o outro. Mas eu entendo. Ainda é muito no início, né? As pessoas ainda estão se mostrando. Tem que ser um, né? E tem que sair um, né? E... A votação do bem é porque você votava em quem você queria que ficasse. Que ficasse, é. Qual que você mais gosta ali. E surpreendentemente, a primeira votada foi a Elana. Eu achei que quem ia ser é o rapaz lá, o Van... Não, o Van Derson, não. É o Van Derson. Não, o rapaz lá que... Enfim, que vem de picolé, na praia. Que é o rapazinho que todo mundo já fala que ele é o preferido. Já ganhou. Que é o... Já ganhou. É o... Esqueci o nome dele. Enfim. Ah, eu também não tô assistindo. Não posso nem te ajudar, tia. Olha a situação. Esqueci. Bom, mas quem saiu foi o Vinicius. Quem saiu é o artista plástico. Acabou deixando a casa e um milhão e meio pra trás, né? É. E aí teve aquela coisa do quarto, que as meninas estavam no quarto lá do setinho. Dan... Dan... Danley. Danley. Esse mesmo. Não, tem um lance ali, ó. Danley. Danley. Esse mesmo, é. Danley. Ai, é engraçado que aqui não consta ele no ranking, ó. Ele que é o favorito. Não tô tão errada, né? Não apareceu aqui. Ele não tá no ranking. Eu tava procurando o nome dele aqui. Ou ele tem... Ou ele é... Ah, ele tava... Ah, ele era... Ele tava imune. Ele tava imune, verdade. Ah, como é que chama? É anjo que chama? Não, agora era só imune mesmo que ele tava. E o que a gente falou que a gente gostaria que saísse, que judiava do gatinha, acho que é o Maicon. Acho que é. Acho que é. É o Maicon. Ele foi bem votado pra sair? Olha, ele ficou... Aí no caso é pra ficar, né? É. Ele ficou aqui na... Ele ficou em 11º, também na Berlinda, hein? É esse aí, ó, o Maicon. Ficou ele, ó. Os quatro últimos foram Maicon, Tereza, Wanderson, que é aquele rapaz que parece que tá com problema na justiça, que a gente comentou ontem, e o Vinícius. Olha, o Vinícius saiu com 3,76 e o Wanderson tá com 3,86. É. Nossa, bateu na traga. Cito muito, viu, Maicon? Mas eu votaria em você pra você sair da casa também. Ah, eu também. Por causa desse seu comentário infeliz. Ah, não. Isso não se faz, né? Não se faz. Nossa. Tem que mais é que puxar a orelha dessas pessoas. E a turma gostou, você viu? Antes de comentar, vai que bom que ele ia puxar. Mas quem que vai endossar uma atitude dessa, horrorosa, nem o moço que ele tava falando sobre isso. Sim. Ele falou, você nunca colocou o bumbinho no rabo do gato? Ele falou, eu não. É. Tipo, indignado, bravo mesmo. Afinal de contas, que absurdo é esse, né? Ô. Que babaquice, pra não falar outra coisa, né? É, é. Não, absurdo, né? Uma coisa... É, adoro. Muito feia. Bom, gente, a calça de oi é que eu fico meio irritada com essas coisas. Eu fico brava. A gente brigava quando era na infância, quando alguém judiava de bichinho também. Ô, e como? Até hoje, então... Nossa Senhora. Né? Ferve o sangue, né, tia? Ô. A calça de oi é da Cais, 2225-1281. A blusa da Loft Style, 2283-3619. E a sandália da Pontal, 3032-3025. Você sabe que amanhã a gente vai falar sobre benefícios para o corpo que a dança traz? Continuando aquela série que a gente tem feito. Ótimo. Na semana passada a gente falou da dança de salão. Verdade. Você até entregou a vassoura aqui para, né? Para o seu Wilson, para a dona Marlene. Para a dona Marlene. Para a dona Marlene. E dançou com o seu Wilson, né? Pois é. Amanhã a gente vai falar do balé clássico. Ah, que lindo. Gente, o balé clássico pode ser muito mais inclusivo do que você imagina. E para todas as idades. Amanhã a gente fala sobre isso. Lindona. Beijo. Amanhã a gente se vê, né? Ô, com certeza. Arroba Garra na Amizade. Arroba Regiane Tapia. Tchau, gente. Tchau, cunha. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.